Ainho Temu San, meu nome é Vanessa, eu sou da etnia tucano, faço terapia ocupacional aqui na UFSCar. Eu sou de São Gabriel da Cachoeira, nasci em Duraca Capuamo, que fica próximo da cidade. Atualmente moro aqui em São Carlos. 95% da população de São Gabriel da Cachoeira é indígena. Temos quatro línguas cooficiais, que é o tucano, o ingatu, o baniwa e o yanomami. O tucano geralmente é falado por várias etnias, vários indígenas que são de outras etnias também. Nós, dos povos tucanos, da etnia tucana, temos o Dabukuri, que é uma grande festa que a gente chama, que antigamente era uma festa em comemoração à chegada dos nossos parentes, dos nossos pais, que iam caçar no mato, ficavam três dias ou mais dias ou semanas longe de casa. Aí, quando chegavam, a gente fazia, a comunidade, a aldeia fazia a festa comemorando a chegada deles, que chegaram bem, com frutas, comidas. Hoje em dia, a gente faz essa festa, o Dabukuri, como resistência cultural, como resistência da nossa cultura, da nossa tradição, resistência dos povos indígenas. Geralmente, esse evento comemoramos no dia 19 de abril. Nesse dia, fazemos vários rituais, danças, canções também. E dentro do Dabukuri, a gente faz a dança do Carri-Sul, do Mauaco e a dança do Veado. Eu faço terapia ocupacional, ingressei em 2017, através do vestibular indígena. E a terapia ocupacional, para mim, é um curso que me proporciona, que faz eu ter uma visão além só daquele problema que o paciente ou o cliente tem. A gente tem muito essa de ser mais humanizado. A humanização vem muito mais além de uma profissão. Sempre pensamos em cuidar não só daquele paciente, mas também das famílias que estão ao seu redor, porque eles influenciam bastante. E essa humanização é que me fez continuar nesse curso. O vestibular indígena está acontecendo desde 2008. E de lá para cá, foi muito e está sendo muito importante para a gente, povos indígenas, porque sabemos que é muito difícil, não só para nós, povos indígenas, mas também para os não indígenas, o quão é difícil entrar numa universidade federal e pública. Aí, em 2016, eu vim para cá para conhecer realmente como que é São Carlos, tentar me adaptar um pouco ao clima, às situações aqui. E, em 2016, eu fiz cursinho aqui na Federal. E, durante esse ano, eu morei junto com os meus tios na casa deles. E, em 2017, eu ingressei na universidade. E, durante 2017 para cá, tive algumas dificuldades financeiras, falando financeiramente. Tivemos alguns descasos com algumas bolsas que a gente tem como direito, mas que, até hoje, por exemplo, em 2018, está sendo muito difícil. Está sendo violado o nosso direito. E, durante esses dois anos que eu estou aqui, diretamente, não sofri algum tipo de preconceito ou racismo diretamente. Mas, sempre tem aqueles olhares de preconceito, sabe? Até hoje, assim, não só comigo, mas como com os meus amigos também, não só do Norte, mas como do Nordeste, do Centro-Oeste. E já teve alguns relatos de preconceito e racismo mesmo, diretamente, que sofreram. Mas, que nós aqui, pelo menos, nosso movimento aqui da universidade, que é o CCI, o Centro de Culturas Indígenas, a gente sempre está em união, a gente sempre apoia um ao outro. É isso que faz a gente ficar mais forte e não desistirmos. Porque sabemos que tem pessoas que nos apoiam, que estão sempre ali com a gente, superando essas dificuldades, que são várias dificuldades, mas estamos aqui sempre unidos, apoiando um ao outro, diante desses fatores. Eu sou uma membra do CCI, representante do CCI, Então, estou crescendo muito profissionalmente, ou como cidadã também. Hoje em dia, assim, pensando, assim, fazendo uma comparação de antes, eu evoluo bastante em questão de representatividade, coletividade, reciprocidade com as pessoas. O convívio, conhecer outras culturas, porque os povos indígenas, como a maioria dos não indígenas, sempre generalizam, nós temos culturas diferentes, rituais diferentes, danças diferentes, línguas diferentes. Então, aqui, eu aprendi bastante, aprendi a lutar pelos meus direitos, a não ter medo, a enfrentar os desafios, as dificuldades que eu venho enfrentando até hoje. Assim, eu fico surpreendida com esse tipo de pensamento que o povo daqui ainda tem, o povo do sudeste ainda tem, como são... Então, assim, o pensamento deles em relação aos povos indígenas ainda é muito primitivo. Eles ainda acham que a gente mora dentro de uma oca, vive nu na floresta, mas, assim, a gente fica triste em saber, em ver que essas pessoas pensam dessa forma. Mas, estamos na luta, sempre temos convite de professores daqui, municipais daqui das escolas de São Carlos, que nos convidam para a gente apresentar a nossa cultura, compartilhar nossas vivências, as nossas danças, as nossas tradições. E, dessa forma, a gente faz com que essas pessoas, pelo menos as crianças, tenham mais compreensão, elas conseguem entender melhor. E, para a gente, é bom que elas já saibam como que é a nossa vida realmente, como que é as nossas vivências, sem essa generalização. Estamos sempre à disposição dos professores, não só daqui de São Carlos, mas de cidades vizinhas também, para levar nosso conhecimento, levar nossas experiências, mostrar a nossa realidade e dizer que estamos sempre ativos, estamos vivos até hoje. Nós somos resistência sempre e vamos lutar sempre pelos nossos direitos, pelas nossas terras. Depois que eu me formar ou fazer uma especialização na minha área, eu pretendo fazer pedagogia ou outro curso relacionado a essas áreas e depois eu pretendo, inicialmente, voltar para a minha aldeia, para a minha comunidade e levar os meus conhecimentos, tudo que eu aprendi fora de casa, para contribuir com a comunidade. Tchau, 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 tchau.